Vamos no jardim lá, tem algo esperando De ponta cabeça onde colocou E quando encontrá-lo, meio desbotado Virando, vê que o lado de baixo não apagou Tudo permanece bem onde você deixou Tudo permanece, mas ainda muda Bem levemente, de dia e de noite O sutil acontece quando tudo permanece O sutil acontece quando tudo permanece O sutil acontece quando tudo permanece Vamos no jardim lá, tem algo esperando De ponta cabeça onde colocou E quando encontrá-lo, meio desbotado Tudo virando, vê que o lado de baixo não apagou Tudo permanece bem onde você deixou Tudo permanece, mas ainda muda Bem levemente, de dia e de noite O sutil acontece quando tudo permanece Tudo permanece, mas ainda muda Tudo permanece, mas ainda muda Tudo permanece, mas ainda muda